O plano de treino para desenvolver o peitoral deve incluir diferentes tipos de exercícios, pois, embora todas as partes do músculo sejam ativadas durante o treino, existem exercícios específicos para focar mais em uma ou duas áreas. Assim, é sempre importante combinar exercícios para as diferentes partes do peitoral, para obter um músculo mais desenvolvido e ismétrico. O peitoral é um grupo muscular que está dividido em dois músculos principais, dois pontos, o peitoral maior e o peitoral menor. Geralmente, o grupo que é trabalhador na academia e para fins estéticos é o peitoral maior, que fica por cima, é que, por isso, é mais visível. No entanto, vírgula, s, s, e, m, o acento agudo, s, c, u, l, o, t, a, m, b, acento agudo, m, acento agudo, d, i, v, i, d, i, d, o, e, m, três partes menores, dois pontos, superior, vírgula, médio e inferior, vírgula, que precisam ser trabalhadas. Assim como em qualquer outro treino de força, vírgula, a carga escolhida deve ser adapetada à capacidade de cada pessoa, vírgula, já que a Z tiver um peso excessivo, vírgula, poder conduzir a uma maia e execução dos exercícios. E é importante que a pessoa saiba que o desenvolvimento da maçã muscular demora algum tempo, vírgula, e não será rápido por se aumentar a carga. C, o, n, f, i, r, a, i, n, d, a, oito dicas para ganhar maçã muscular mais rápido. .5, e, x, e, a, r, c, e, acento agudo, c, i, o, s, p, a, r, a, a, u, m, n, t, a, r, o, p, a, i, t, o, r, a, l, o, plano de treino de a, v, i, n, c, l, u, i, r, p, l, o, m, n, o, s, 3, a, 4, exercícios diferentes, vírgula, que atinjam tanto o peitoral maior como o menor. Assim, vírgula, o ideal é escolher entre os seguintes exercícios 2.1.S, o, p, i, n, o, i, n, c, l, i, n, a, d, o, c, o, m, h, a, l, t, e, r, e, s, exercício afocador para trabalhar 2 pontos peitoral superior. . Este exercício deve ser realizado no banco da academia que deve ser colocado como inclinação de acordo com a orientação do instrutor. . Depois deve-se 2 pontos deitar de costas no banco inclinado, vírgula, segurando as salteiras como um peso adequado, ponto e vírgula, esticar os braços perpêndiosos. Particularmente é o corpo, vírgula, até quase a tocar como um alterno ou troco, como os cotovelos ligeiramente fletidos, ponto e vírgula, descer os braços, vírgula, t, e, r, o, p, i, t, o, a, l, o, n, g, a, r, e, a, t, e, acento agudo, q, u, e, o, s, b, r, c, c, cedilha, o, s, f, o, r, m, a, m, u, a, m, a, cento circunflexo, n, g, u, l, o, d, a, nona, gésima. . Neste momento deve-se inspirar, ponto e vírgula, voltar a subir os salteiras até a posição inicial, vírgula, expirando o ar que está nos pulmões enquanto se faz o movimento. . Deve-se-e-r, e-a-l, e-a-r, 4-se-e-acento agudo, r, e-e-s, de, 8 a, 12 repetições, vírgula, d, s, c, a, n, s, a, n, d, o, c, a, r, c, a, d, um minuto entre cada zero e ponto. Uma boa dica é começar o exercício com a altereza mais levezeira aumentando gradualmente, à medida que a Z diminui o número de repetições. Música Vírgula ou seja vírgula na horizontal vírgula, porém vírgula nesse caso será trabalhado mais o peitoral médio vírgula em vez do superior. Música 2.S.P.I.N.O.R.E.T.O.C.O.M.B.A.R.R.A. Exercício focado para trabalhar dois pontos peitoral médio. Este é um dos exercícios mais clássicos para treinar o peitoral vírgula mas também é bastante complexo e com maior efeito para aumentar a região média e o volume geral do peitoral. Música Neste movimento vírgula deve-se esperar o ar dos pulmões. Devem, S.E.R.E.A.L.I.Z.A.R.4. S.E.A.C.O.A.G.O.R.I.E.S.D.E. Oito a doze repetições vírgula de S.C.A.N.S.A.N.D.O.C.A.R.C.A.D.E. Um minuto entre cada zel. Música Este exercício pode ser feito como a ajuda de outra pessoa vírgula especialmente quando os atentos aumentam o peso da barra vírgula para evitar que caia a sobre o peito. Música Em uma alternativa vírgula também se pode fazer o exercício utilizando o álteres vírgula ou em vez da barra ponto 3 ponto afundos nas barras paralelo a esse exercício é o focado para trabalhar dois pontos peitoral inferior. Música Os afundos são muito utilizados para treinar o tríceps vírgula. Porém vírgula ou uma pequena variação neste exercício pode ajudar a desenvolver rapidamente a região inferior do peitoral. Música Para isso deve-se dois pontos segurar como as duas mãos nas barras paralelas vírgula mantendo os braços esticados ponto e vírgula dobrar os braços lentamente até atingir. Música 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 Para realizar o exercício deve-se dois pontos ficar em posição depois. Prancha vírgula como os braços afastados a distância dos ombros ponto e vírgula descer e afletir os braços até tocar como peitoral no chão vírgula mantendo os cotovelos para fora e o abdominal contraído ponto e vírgula subir novamente vírgula regressando a posição inicial. Música 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 Para fazer deve-se usar uma máquina de cabos a seguir os seguintes passos dois pontos segurar ambos os puxadores do aparelho de cabos ponto e vírgula puxar os puxadores para baixo vírgula até que as mãos se toquem em frente da cintura vírgula mantendo os cotovelos ligeiramente dobrados ponto e vírgula retorna a posição inicial. Música Música Música